Ei pessoal, tudo bom? Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim falar com vocês sobre hidratação e eu tenho três perguntas para vocês. Primeiro, vocês já beberam água hoje? Segunda, quantos ml de água que vocês beberam até agora? Terceira, vocês sabem a quantidade de ml correta que vocês têm que tomar durante o dia todo? A água é muito importante para o nosso corpo. O nosso organismo não produz água, ele só elimina a água. Através de quê? Através de suor, através da urina. Então, a gente sempre tem que estar repondo a água. Mais da metade do nosso corpo é feito por água. Precisamos dela para sobreviver. Pois é ela que faz o transporte dos nutrientes para as células. E é ela também que ajuda a eliminar as toxinas que tem dentro do nosso organismo. Mas o que é toxina? Toxinas são aquelas substâncias que provocam danos à saúde. Então, é muito importante a gente ingerir pelo menos dois litros de água por dia. Porque o nosso corpo, ele só elimina o líquido. Ele não produz líquido, ele não produz a água. Então, se a gente só eliminar e não ingerir, a gente vai chegar uma hora que o nosso organismo não vai funcionar bem e pode acarretar doenças. Como, por exemplo, muita gente tem infecção urinária, muita gente tem problemas no intestino, intestino muito preso. Tudo isso são sequelas do que pode me causar a desidratação. Para manter uma hidratação saudável, É importante lembrar que você tem que dar preferência para a água sem odor, água sem cheiro, água sem sabor. Água sendo água natural. Por quê? Porque quando tem cheiro, quando tem gosto, a água, essa água, ela atrapalha no processo do organismo para eliminar as toxinas, para levar os nutrientes até as células. Então, é importante ingerir água sem gosto, sem odor e sem cheiro. Ah, professora, mas eu ingeri um litro de água durante o dia e um litro de suco. Então, eu ingeri dois litros de líquido por dia. Então, está certo. O que vocês acham? Está certo? Não, não está certo. Vocês podem tomar até dois, três litros de suco por dia. Que não vai ajudar. O que vai ajudar é o quê? É a água sem odor, água sem cheiro, água sem sabor. Na atividade física, é mais importante ingerir água. Por quê? Porque quando estamos em movimento, gera um calor interno. E esse calor interno acaba gerando o suor. Que o suor é a perda de líquido. Então, a gente tem sempre que estar com um squeeze do lado. Independente se a gente está fazendo atividade física ou não. Na atividade física é essencial. Eu, por exemplo, eu estou aqui com o meu squeeze. O meu squeeze tem 700 ml. Eu tento tomar quatro squeeze desse por dia. Para eu manter equilibrado o meu organismo. Ah, professora. Mas eu, quando faço atividade física, fico seca. Nem tenho suor. Então, eu não preciso ingerir tanta água assim. Está certo isso, gente? Gente, errado. Errado por quê? Quando a gente está fazendo qualquer tipo de atividade física, o processo é o mesmo. Para quem tem o suor ou para quem não tem. Lá, internamente, ocorre o mesmo processo. Então, a gente tem que ingerir para o nosso organismo funcionar regularmente. E é importante para manter a musculatura com bom funcionamento. Então, pessoal, vou passar para vocês algumas dicas muito importantes. Primeira dica. Não espera dar sede para vocês beberem água. Pois, quando gera sede, a sede é um sinal de desidratação. Então, é muito importante manter a garrafinha sempre do lado. Para sempre a gente estar tomando um pouquinho, ingerindo um pouco de água. Segunda dica. Tome pelo menos 2 litros de água por dia. Terceira dica. Observe a sua urina. Quanto mais concentrada e mais escura, maior necessidade de ingerir água. Quarta dica. Hidrate-se antes, durante e depois da atividade física. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Bebam bastante água para ficar bem hidratado. Eu estou com muita saudade de vocês. Logo, logo a gente vai poder se ver novamente. Um grande abraço. E um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.